Agora, no fim de 2021, o espaço para as vendas do comércio informal foi modificado em Imperatriz. Eles estão sendo direcionados a pontos específicos na área central da cidade para comercializarem seus produtos nesse fim de ano. Eles irão participar do novo projeto da Prefeitura Municipal de Imperatriz, que é o Vendedor Legal. A Prefeitura já demarcou, já escolheu alguns lugares aqui no centro da cidade, onde irá colocar ali aqueles vendedores ambulantes que estiverem cadastrados. Por isso, uma força-tarefa do município vem realizando os cadastros dos trabalhadores informais que ficam na região do calçadão local. As equipes de planejamento urbano estão inscrevendo a maior quantidade possível de informais para que eles não percam as oportunidades de vendas. Nós iremos fazer o remanejamento de uma boa parte dos vendedores ambulantes e camelô ali da Getúlio Vargas, do calçadão, da Simplice Moreira, das transversais que seguem até Praça Brasil. Esse trabalho será intensificado durante todo esse mês de dezembro para organizar o fluxo do comércio ambulante na região central de Imperatriz, principalmente agora, nesse período de final de ano. Estávamos recebendo denúncia, tanto da população como também da associação comercial e também recomendação do Ministério Público para desobstruir o calçadão. Então nós estamos ali visando melhorar e organizar o centro da nossa cidade. Enquanto isso, a Prefeitura já cuida das providências necessárias para o funcionamento do shopping da cidade, que vai abrigar a grande parte dos vendedores do comércio informal de Imperatriz.